E aí meu bonde, só de boa, satisfação mano, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal Mais um videozinho de GTA RP, né? Videozinho de qualidade pra vocês que curtem assistir meu vídeo, né? É lógico que meu vídeo é de qualidade, né mano? Porque se não fosse qualidade eu ia ser um merda, mas eu não sou um merda não Então eu venho trazer uns vídeos de qualidade pra vocês Videozinho de GTA RP na cidade do Brazuca City, como sempre, a gente só joga nela Agradecido como sempre Mas antes de você ver o vídeo, você vai e deixa o seu like pra gente, mano Deixa o like aí antes de começar a ver o vídeo E deixa o comentário depois do vídeo falando o que você achou do vídeo, certo? Aí de novo, ó, fiquei olhando pro lado, sou o que é a motinha Acho que eu vi alguma coisa ali, hein mano Deixa eu ver se eu não vi coisa Aquela moto ali, mas é boa ou é ruim? Deixa eu fragar aqui É Z1000, mano, será que eu consigo? Errei, cruzada Nossa senhora, que merda Vazada aqui Caraca, errei na última, hein? Bosta Pegou outra lock lá Pegou outra lock e eu volto aqui Nossa, mano, que dor no estômago que dá Quando você é, tenta acertar Prego a gente até a polícia bater ali, velho Por causa disso aí Vou voltar lá Sou besta Se eu acho mais alguma coisa aqui Deixa eu pegar aqui outra lockpike São aqui, né? Acho que tá na caminhonete Deixa eu conferir aqui Levar duas Danada Agora eu acerto Ficou duas agora Duas lockpike Agora eu não erro Puxa Cara deitou aí Vou voltar lá, hein? Vê se agora dá certo Ela é uma Z1000, pô Z1000 é boa Coisa boa Deixa eu tirar esses sapatos aqui, né? Porque com sapato faz barulho, velho Vamos lá novamente, né? Tá lá ainda Agora nós vai Correi Última tentativa Uh, coisa boa Vambora Acertei, gurizada Entrar no estacionamento aqui Ver se tem alguma coisa aqui Quer dizer Entrar aqui Pra ver se tem alguma coisa No Porta-mala Tem nada Pô, mas eu gastei 3 lock Pra pegar isso aqui É doido, né? O cara fica moscando com a moto lá Pega o mesmo Sou besta Tem que ver se tem alguém no desmanche agora, né? Caraca, velho Ninguém aqui Esses caras me ferram, hein? Caraca Ninguém aqui, ó Vocês viram que não tem ninguém aqui, né? Não mostrei um ferro velho Calma aí Vim aqui, ó Subi na praia Aqui, filho Deixa eu ver aqui Se alguém me respondeu aqui no Thor Aí o cara aqui Mandou um cara aqui Já Mandou um mensagem Aí Falei pra vocês Que eu consegui alguma coisa Eu ia conseguir aqui, ó Fazer mil já foi É, como os caras do Pilsen não tá lá, né? Vou ter que ir em outro lugar, pô Porque eu não posso ficar andando pra cá e pra cá Até os caras aparecer Tem que agir rápido aqui Não posso dar bole Vambora, vambora Aqui é outro, ó Vamos ver se alguém tem Tem alguém aqui Ninguém também Os caras querem trabalhar não, rapaz Ninguém aqui, rapaz Ninguém Meu cara, rapaz Ó, tem outro que fica ali Perto do emprego de gari, véi Vim aqui, olha Vamos lá, né? Fazer o quê? Já tomo rodado mesmo Coisa boa Vambora Vambora Simbora Essa moto aqui é boa, pô Gostei dela Nada aqui também, rapaz Cadê os caras? Ué Deixa eu dar uma mocada aqui Pra ver se consigo falar com alguém, né? É treta, hein? Meu Deus do céu Os caras não respondem nada É nada Nada Até agora Tem que esconder essa moto aqui Senão eu vou arrumar pra minha cabeça Roubei Pra não ter como desmanchar Que trem que é isso, véi Fiquei arrumar um jeito de mocar ela, pô Só preciso saber aonde Só preciso saber aonde E aí, pai Espera lá na porta, por gentileza É, é Posso ajudar? Ferramenta da carro, sabe? De abrir carro Aham No momento a gente não vai estar tendo Porque o pessoal foi dar uma farmada Será que você me entende? No momento tem nada Nada, nada Nada, nada Eu não tenho Algum outro parceria aí Que esteja vendendo ainda no momento Não tenho, paizão Tenho que ver lá no No ilegal Lá no Thor E aqui vocês fazem também A pintura do veículo? Positivo Valeu aí, mano Era só isso mesmo Já é Estou querendo arrumar um trampo Arrumar um dinheiro aí Eu precisava dessas lojas Tranquilo, tranquilo Beleza? Valeu, mano Tamo junto aí É nóis Bota mais tarde aí É isso aí Abraço Tem um carro aqui perto Acelerando meu ouvido faz horas Cara, eu vou mocar essa moto aqui É um carro aqui perto aqui Deixa ele Vou mocar essa moto aqui Que depois os caras Dá um jeito nela aí Vou atrás de outra coisa Vou atrás desse cara Que tá acelerando meu ouvido aqui Ele tá aqui, ó Saiu Ué Isso daí é meio doido Cara, ele tá brincando aí dentro Será? Não tô entendendo É nada Se falar pra vocês É algum doido da cabeça Eu achei Quem que tá fazendo A bagunça aí, ó Fazer drift, rapaz Então eu achei Quem tá fazendo A bagunça aí Faz horas Eu tô ouvindo Um pneu derrapando Eu falei Isso só pode ser Daqui de dentro É, eu percebi mesmo, rapaz Ficou até amassada A frente ali Ah, tem que arrumar Se não Tá parecido Você tocou ali, ó Você tocou ali Que eu vi É doido É assim O louco Virou um Pato É doido Aí, bora fazer Você vai pra onde agora? Bora dar um pião aí Então bora Posso ir com você? Bora ver se é bom mesmo Esse bom Vou botar um cinto aqui Porque você bater Isso aqui é massa, hein? Oi? Você dá um aceleradinho Já vira tudo já Ah, o volante do outro lado Olha só que onda Tem carro aí Tem um Qual que você tem? Uma caminhonete Aquela que era 90 mil Na concessionária Não dá, não dá Isso é massa Esse aqui é top Quanto que vale Trêsão disso aqui? 100 reais Oh, coisa boa Coisa de doido Opa Eita porra Escorregou Oh, cuidado É raiva Lá pra baixo Tá full, né? Tá, acabou na gasolina Tá full, tá full Ele pega bem De velocidade 180, eu acho Oh, coisa boa Escapa mental aí É mais rápido que a Que é agora É, bem mais rápido que ela Só de final Que não é Mas eu posso Cuida com o meu Eita Nossa, cara Achei que você ia socar ali Agora Meu Deus do céu Ah, mesmo amor de Deus Meu Deus do céu Oh, ele fica bem amassado, né? Sim, eu vou levar Na mecânica lá Porque tava sem mecânico Eita, nós Eu bati aí Pô, aguentou mesmo Na frente Ficou até Curvado Fala aí Pô, você sabe aí O contato de quem vende lockpike? Não sei não, pai Rapaz, eu não tenho não E... E... Que que vocês fazem aí, cara? Vocês vendem alguma coisa? Nós é piloto Coisa boa Mas... Pelo de fuga Não ganha dinheiro, não Lógico que ganha Eu tô milionário Do alto e fuga Achei que você ia falar Achei que você ia falar Arrasta pra cima Eu ia ser bravo Eu ia ser bravo Mas valeu aí, mano Tadio montado aí Pra comprar lockpike Ou comprar alguma coisa legal Entra na Deep Web O que você acha, pai? Ah, tá foda Tão tudo... Viajando Ah, por enquanto Todo mundo é viajando É Valeu, valeu Rasta pra cima Boa ideia Rasta pra cima Eu acho que tinha um mecânico Pô, quando eu fui lá Esse horário não funciona direito As coisas, né O metade pessoal não tá aí É mais de noite Deveria ter no mínimo Alguma divindade aí Ajudando, né Ficando lá Olha lá o mecânico lá Ah, voltou Ô mecânico Bora ver se ele vai ficar Bonitinho Opa, vamos chegar Tudo bom? Fala tu Esse supra aí Da hora, né Pagou nele 100 reais 100 bitcoins Coisa boa Quantos cavalos tem nesse motor? E o caralho, mil É, pô É coisa boa Qual o nome dele? 12 cilindros Você entende esse cara aqui Gostou, né O único motor que Pega às vezes Não escalar Tchau Mano, ele passou um valor E disse que o resto era Agora ficou bravo, hein Meu Deus Só pode arregaçar agora Fazendo os drift De novo, né Coisa boa É o Brian Vou pegar meu outro carro Para arrumar, Ligio Pega lá Eita Esse aqui também é bom, hein Só tá sem pneu Eita Caralho Esse aqui tá judeado, hein É atrás que é o motor, né Esse aqui tem cara Que corre também, hein Esse aqui é o mais rápido que eu tenho É Nossa Eita Vai ficar com esse aí mesmo Vambora Combinou comigo Esse aí Poxa O que é 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 Eita, eita, nossa, é o Dramdolo, coxinha, vou atropelar isso aí, duvido, acabou o Frey, Não vai dar certo se tu bater o carro lá, ó, nossa, tô esperando o meu primo aqui, ah, já é, ah, por isso ia atropelar ele, né, eita, porra, Agora ficou massa, tá, porra, tá, cara, aí, comédia mesmo, né, velho, como que ele conseguiu fazer essa proeza aí, tô tentando, entendeu, Vai ter que chamar o mecânico pra ele botar na caixinha, eu tô achando, pô, tu vacilou, hein, quer fazer drift na parede, E o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, por gentileza, né, não, pelo amor de Deus, né, cara, Se você não se inscreveu no canal, vou ter que meter a mão por essa tela aí e socar, não sei, inscreve no canal, deixa o seu like e manda pra aquele amigo seu que curte um RPzinho, né, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho